Eu completei meu trabalho Fui até o fim sem temer Mesmo com cara de otário Eu tive forças pra te me tecer E enterrar seu corpo manchado E uma doença que o mandou não se esquecer Já que o meu jovem me deixou aguardar 50% de sensação de desmoronar Eu completei meu trabalho Fui até o fim sem temer Mesmo sem ter um salário Eu tive forças pra escrever E terminar esse algo forçado Pra poder continuar a viver Já que não tem saudade Eu tenho medo de te esquecer Já que eu vou de saudade E tenho medo de te esquecer Já que eu vou de saudade E tenho medo de te esquecer Eu tenho medo de te esquecer Você parecia uma contrarrega Quando de quando no hospital De perto parada esperando na porta Um dia normal Se torna diferente Quanto mais a gente vai passando junto E ficando junto Você queria beber Você queria beber Quando eu te vi Quando eu te vi No hospital E a anti-inveja estimulava Um dia Acabava mal Mas o outro chega de repente E se não é verdade Tudo vai passando Enquanto ficamos juntos Você veio até minha casa Depois que te vi No hospital Era tarde E eu me lembro Que eu usava Um monte Artificial Você veio até minha casa Um dia depois Que eu te vi No hospital Era tarde E eu me lembro Que eu usava Uma noite Artificial Ao final Por quanto mais A gente vai Se conhecendo E se quer Deixe-me viver Deixe-me viver Quantos passos Esclachados Terei que Tercorrer Deixe-me viver Deixe-me viver Deixe-me viver Deixe-me viver Teu corpo Agora é sujo Larguei tua mão A gente vai sujo Ao te descer Deixe-me viver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os cachorros se reuniram para ver o seu caixão. Como você sempre amou esses animais Eu fiquei emocionado Eram quase dez De todos os lados Você não teve um velório Eu não tive a coragem Te enterrei junto ao couveiro E o homem da funerária E junto com teu caixão Eu deixei uma pintura minha que gostava E um tucano de pelúcia Que eu ganhei em uma máquina de garra Que quando você apertava Ele cantava Quando você apertava Ele cantava E mesmo presa na cama Você sempre teve um coração de pássaro Eu sei que se você pudesse Estaria voando por esses ars Ao bailar com a vida Cortando as correntes Eu sei que se você pudesse 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 A boca que fala depois de morrer Não se falaram, procuramos Se perderam, procuramos Coelhas e canos, canoas E caos da cabeção Me expressavam Eu amo agora Virou o pão Teu amigo Disse não Várias e danças Várias e danças Viciadas Música 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 Música